E vamos falar agora daquilo que vai direto no bolso do trabalhador, no seu bolso. A cesta básica aqui em Aracaju, no mês de outubro, foi mais cara que em setembro. A saída para o consumidor é comprar menos. Com isso, o estoque dos comerciantes não sai e a estratégia tem sido reduzir a margem de lucro para garantir a venda. Entre os alimentos que ficaram mais caros, o tomate. Aumento de 15,95%. Mas no box de Dona Maria, no mercado central, o preço continua antigo. Ela preferiu não reajustar porque não há procura. Na realidade era para receber R$ 2,00, porque mercadoria boa tem preço, né? Aí a gente botou a R$ 1,50, porque senão não vende, meu filho, porque a coisa está ruim, viu? A farinha também aumentou. Reajuste de quase 7%. A gente está comprando R$ 175, R$ 180, depende da qualidade da farinha. Se tornou esse preço, aumentou nesses dias, porque a gente aqui não está tendo a matéria-prima. Está vindo de fora para poder fazer de vida seca. Então se torna esse valor. Completam a lista de alimentos que subiram de preço. O óleo de soja, 2,5%, e o arroz do tipo agulha, 1,42%. Eu venho toda semana aqui e os preços é uma loucura. Cebola, tomate, dispara, você não sabe, não tem uma base de preço. Semana passada eu vim aqui e comprei tomate a R$ 2,50. Hoje já está com preço melhor, a R$ 1,50. Do outro lado desta balança, o feijão carioquinha, que teve queda de 8,5%. O quilo está a partir de R$ 5,00. Segundo o Diese, entre os meses de setembro e outubro, aqui em Aracaju, a cesta básica ficou mais cara, 1,58%. E está custando agora R$ 378,00. Ainda de acordo com o levantamento do Diese, nos 10 primeiros meses deste ano, o acumulado chega a 23% de reajuste. Por isso, muitos consumidores não economizam na pesquisa nem na pechincha. Tem gente que tem essa crise aí, um real que a gente economiza e faz uma diferença muito grande no nosso aumento.